Olá, essa é mais uma dica da dama. Quer melhorar a sua performance e a sua experiência com seu equipamento? Esvazie sua mente, deixe para trás dúvidas, pensamentos, memórias, medos. Conecte-se em seu corpo, na sua respiração e sua essência e mentalize o desafio do dia. Esteja por inteiro em cada momento, no trabalho, com a família, em seus treinos, passeios ou ciclos de deslocamentos. E se for fazer um tiro de intensidade, visualize a linha de chegada ao final de cada um deles. Você pode se surpreender e conquistar aquele recorde pessoal tão desejado. E divirta-se! Essa foi mais uma dica da dama para você. E divirta-se! E divirta-se! E divirta-se! E divirta-se! E divirta-se! E divirta-se! Acabou, acabaram os tiros Agora que bom dia, né? E aí 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 Do commitment, trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now So when you stop paying so much attention And when you're moving in another direction Don't worry, I get it I meant what I said when I said it, lady I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now No, I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now Yeah, we can still have fun for now Oh, we can still have fun for now E aí galera, tudo bem com vocês? Você é ciclista? Qual é a sua especialidade no ciclismo? Você não sabe? Todo ciclista tem uma habilidade específica no ciclismo E eu vou ajudar você a descobrir qual é a sua Existem diversos testes específicos pra isso Mas a gente pode ter uma boa noção apenas observando nosso corpo Se você ama subir uma rampa daquelas bem inclinadas E você se sente bem passando o mais rápido possível Você pode ser um sprinter Se nessa mesma subida você prefere entrar num ritmo mais tranquilo E cadenciando e terminar do mesmo jeito que você subiu Se você sofre menos assim Você tem grandes chances de ser um passista O passista consegue manter uma velocidade alta Por um longo período de tempo Porém, essa velocidade Olá, essa é mais uma dica da dama Você sabe como se colocar mais seguro em um pelotão? Prestando atenção à sua volta O que você acha 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 que Tchau.